Música Olha aqui ó, aqui é o meu amigo Paulo, o prefeito de Foz do Iguaçu, está recebendo o bolo de Castro. Agora ele é casado com um castrense, tem castrense espalhado nesse Brasil inteiro, onde o povo tem castrense. Em cada 10 curitibano, 4 são castrense, os outros 6 são catarinenses. É isso aí. O povo fala que aquele bolo, quando eu vim pra ele, é dele, esse aqui é seu, esse aqui é o de Castro, da tua terra. Olha aqui, eu deixei um monte na prefeitura que era pra entregar. Trouxeram os dias de 2011? Ó, tá vendo? Não trouxeram. Não trouxeram. E aí eu falei, olha o meu, esse aqui é o meu outro. Esse aqui é... Então tem um cartão postal, tem tudo, e eu tô fazendo com que a Ieda transforme isso. E aí eu tô fazendo com que é o meu. E aí Amém. Amém.